Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil. Números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que 180 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual entre 2017 e 2020. A organização Plan Internacional atua na proteção à infância e sobre isso eu conversei com a porta-voz da instituição na Bahia, Helene Amazonas. Hoje nós temos, principalmente com o retorno das aulas, uma situação com os números aumentando consideravelmente. Nós ainda temos um velamento sobre a questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes por ser algo que acontece normalmente nas próprias casas, dentro das famílias. E como nós não discutimos educação sexual com as crianças desde pequenas, as próprias têm dificuldades de identificar quando estão sendo abusadas e como procurar ajuda. Quando você comenta que com o retorno às aulas presenciais a gente tem um aumento do número de casos, só para a gente entender, a gente está falando de notificações. É na escola onde isso acaba sendo denunciado, relatado, identificado, mas não que no ambiente escolar esse abuso aconteça, né? Exatamente. A escola é um grande elemento nessa identificação das situações de abuso. Muitas vezes vai ser o professor, a merendeira, que vai identificar essas mudanças de comportamento na criança e vai buscar entender o que está acontecendo. E a partir disso, proceder à notificação para os órgãos competentes. Então, a escola é um grande aliado dessa rede de proteção. Além da escola, que outros órgãos fazem parte dessa rede de proteção e o que falta para que eles sejam talvez mais eficientes? Fazer parte da rede de proteção. Os equipamentos da assistência social, como o CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, as unidades de saúde e as organizações da sociedade civil. Então, nós vamos entender o rede de proteção, todos esses espaços por onde uma criança e um adolescente circulam, que vão estar desenvolvendo ações, tanto no sentido da proteção, para que o abuso não aconteça, mas também no encaminhamento das denúncias e a responsabilização das pessoas que cometam esse crime. O que precisa melhorar nesse sistema de proteção? O sistema de proteção precisa estar mais articulado e precisa de investimento público. Por exemplo, hoje nós temos a Lei 13.431, que é de 2017, que vai tratar da escuta especializada. Ou seja, aquele processo onde essas crianças e esses adolescentes não vão ser revitimizados nesse processo da escuta. E nós temos pouquíssimas cidades no nosso país que já implementaram a lei. A gente tem uma resistência ainda em alguns setores em relação à educação sexual nas escolas. Qual é a importância disso para proteger as crianças? Ela é fundamental, porque se a criança não conhece o seu corpo e para além do aspecto biológico, ela não vai conseguir identificar ou mesmo repelir qualquer toque que não seja desejado. Então, nós precisamos ter uma educação sexual que ela atenda a faixa etária de cada criança. Então, o diálogo com uma criança de 4 anos vai ser diferente de um adolescente de 14. Mas nós precisamos falar, sim, sobre educação sexual e reprodutiva com as crianças, porque não existe aquele dia que dá o estalo Ah, chegou o dia certo. Não, a medida que dá idade e dá necessidade de conhecimento dessa criança, nós, enquanto adultos, temos o dever de estar informando a elas.